Fala galera, beleza? Sempre alerta! Pessoal, é o seguinte, minha mãe acabou de me ligar, disse que chegou uma encomenda pra mim e eu vou mostrar pra vocês o que que é. Então pessoal, vocês sabem o que que é aquele ali? Aquele ali é o isolante térmico que eu resolvi colocar na Alice. E aí eu vou mostrar pra vocês o que que é e como eu vou instalar ela na Alice. Então galera, como vocês puderam ver aí, chegou o meu isolante térmico acústico e aí eu vou instalar aqui na minha Kombi. Primeiro o que que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a medida da Kombi e aí eu vou cortar direto no isolamento. E ele já veio com uma fita pra fazer as ligações. A carteira do isolamento. Pessoal, o isolamento que eu comprei é da 3TC. Foi até uma indicação aí do pessoal do Virando o Mundo. Eu achei legal o que eles fizeram na Kombi deles. Aí já entrei em contato e resolvi fazer também. Eu mandei mensagem até pro pessoal do Virando o Mundo pra ver quantos metros eles usaram e tudo mais. Eles falaram que compraram um rolo, só que ainda sobrou. Aí eu entrei em contato aí com a 3TC. O mínimo que eles fazem é um rolo. Esse rolo aqui é de 24 metros quadrados. Eles usaram, disse que sobrou. Eu acho que eu vou usar bem menos porque a minha Kombi tem janela, né? A deles não tem. Então essa parte da janela eu não vou usar. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a instalação. A minha ideia é fazer daqui até lá na ponta, fazer de uma única chapa. Então essa parte aqui, ela vai ser tudo inteiriça. Essa parte aqui, ela vai ficar à amostra porque senão o meu teto vai ficar mais baixo do que ele é. Tá? Então eu vou fazer ele na medida. A ideia é da madeira ela ficar nessa altura aqui. Então aqui no teto eu vou fazer essas duas divisórias. Daqui pra cá e daqui pra lá. Pessoal, aqui eu posso fazer de duas formas. Uma é deixar o isolamento ele em pé e fazer essa medida. Só que aí eu vou ter uma perda de material ali naquela curva onde fica a roda. E essa parte aqui pra cima. Pelo que eu medi vai dar mais ou menos 42 cm de perda. Então qual que é a minha ideia? Vou colocar o isolamento deitado. Então ele vai ficar uma parte aqui e depois eu recorto aquela outra parte. Eu vou ter menos desperdício. Pelo menos eu acho. Como vocês podem ver aí pessoal, esse isopor é aquele bem poroso. Com aquelas bolinhas que ficam bem soltas. Ele não é aquele isopor prensado. É, a gente vai fazendo as coisas e vai vendo né. Aqui ó, nessa medida ela deu certinha nesses dois espaçamentos. Tá? Só que a minha ideia é passar aqui por dentro pra deixar aqui preso só na madeira. O que acontece? Aqui eu não consigo fazer isso. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um recorte bem aqui. Pra essas pontas poderem encaixar ali na parte de dentro. Não ficou tão certinho que eu fiz meio na brutalidade como vocês puderam ver aí. Mas funcionou. Aqui embaixo a mesma coisa ó. Como essa parte ela avança um pouco pra frente. Eu recortei ali. Só pra gente ver antes eu vou colocar o parafuso também da madeira. Mas ficou legal. João, o seguinte. Antes de eu terminar ali. Eu tive uma ideia que eu vou fazer ó. A parte de cima aqui primeiro. Por que? Porque o 3TC como ele veio enrolado. Ele faz essa pequena ondulação. Então eu quero aproveitar essa ondulação. E vou fazer essa parte de cima aqui. Depois eu volto pras paredes. Pessoal, olha só que interessante. Tá vendo essa medida aqui ó. A medida dessa viga até essa aqui. Ela tem 1,20m. Que é a mesma largura do 3TC. Esse isolamento que eu estou usando. Eu já medi. Deu 1,40m. Então só vou cortar esse 1,40m. E ele vai encaixar aqui. Perfeito. Galera, tá quente pra caramba aqui. Mas tá melhorando. Eu vou mostrar duas coisas pra vocês. Primeiro é essa parte aqui ó. Como vocês podem ver ó. Ela tá retinha. Não tem nenhuma imperfeição. Essa aqui foi minha segunda tá. Só pra vocês começarem a se ligar. Essa aqui ó. Foi a minha primeira tentativa. Olha o que aconteceu. Aí pessoal. Vou explicar porque. Que nem eu falei pra vocês. Que eu ia tentar porque ela é curvada. Que que o besta fez aqui. Ele queria pegar aquela curva. E colocar pra cima. Só que o que acontece. Pra eu fazer isso. Eu tenho que dar uma leve abaulada nele. Pra poder encaixar as pontas e subir. Com isso. O isopor aqui ó. Ele cedeu. Então deu 1 hein. Aquele ali eu já fiz ao contrário. Que que eu fiz. Eu coloquei as pontas com ele abaulado. Pra baixo. Coloquei as pontas e subi ele. Então o que acontece. Com a pressão. Ele ficou. Retinho pra cima. Vivendo e aprendendo. Então ó. Fica a dica pra vocês. Então João. Não vou arrumar. E nem vou fazer outra. Porque. Eu vou colocar a madeira. Então a madeira. A gente vai fazer. A pressão que eu preciso. Pra deixar lá pra cima. Só lembrando que eu revesti toda a parte de cima. A parte das laterais. Né. Fora as janelas. E a parte de baixo também. Então ali na parte do motor. Aquela inclinação. E o assoalho também. Foi totalmente isolado. Com essas medidas. Usei todo o isolamento da Kombi que eu precisava. E aí sobrou um pouquinho do rolo ó. Pessoal. Você viu aí. Quanto sobrou de isolamento né. Eu fiz os cálculos aqui certinho. Pra passar pra vocês. Beleza. Eu usei. 10,8 metros quadrados. Do isolamento 3TC. E ele vem em 24 metros quadrados. Ou seja. Sobrou 13,2 metros quadrados. Então sobrou mais da metade aí. Do isolamento. É isso aí João. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui. Eu tenho quase certeza que você vai gostar desse aqui ó. Esse vídeo também é super 10. Vale muito a pena. Beleza. Até mais. E sempre alerta.